Calas arrumadas, caixas pela casa Tudo leva a crer que eu perdi você Não medi os riscos, nem os prejuízos Que a separação trará pro coração Não diz o que eu fiz ou o que não fiz Faltou maturidade sim E aos quarenta e cinco vem dizer que é o fim Eu não tô disposto a te perder Mas se tiver que ser, vai com Deus Não me planejei para viver longe de você Mas aconteceu Só não vou dizer que vou ficar bem E que tô torcendo por você Porque é mentira, eu quero ver Você se arrepender Calas arrumadas, caixas pela casa Tudo leva a crer que eu perdi você Não medi os riscos, nem os prejuízos E a separação trará pro coração Não diz o que eu fiz ou o que não fiz Mas faltou maturidade sim E aos quarenta e cinco vem dizer Que é o fim Eu não tô disposto a te perder Mas se tiver que ser, vai com Deus Não me planejei para viver longe de você Mas aconteceu Só não vou dizer que vou ficar bem E que tô torcendo por você Porque é mentira, eu quero ver você se arrepender Eu não tô disposto a te perder Mas se tiver que ser, vai com Deus Eu não me planejei para viver longe de você Mas aconteceu Só não vou dizer que vou ficar bem E que tô torcendo por você Porque é mentira, eu quero ver você se arrepender Você se arrepender Você se arrepender